Sai de perto. Eu só queria te fazer uma pergunta. Muita gente que veio aqui, frequentou na década de 70, de 80, ali o centro de São Paulo, ali o Hotel Jandaia, ali na frente. Você era uma dessas pessoas? O Gandaya. Eu era. Lembra de alguma coisa, alguma história da turma? Você conheceu gente lá? Cara, mas eu lembro, mas eu não posso contar. Tem que ter um filtro antes. Não, teve uma grande estrela, que eu não vou falar o nome. Cara, a gente estava lá embaixo, quando viu, era pá, pum, pum, arrebentando armários, gritos, berros. E eu, que danada isso, junto com os artistas que estavam lá embaixo, né? Não, 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 isso é quase normal, é ciúme. Ô, louco! O cara arrebentou o armário e a pobre da cantora lá em cima descia brava, dava nele também, olha, o negócio... Não, o Jandaia, que a gente chamava de Gandaya, tem muita história pra contar. Dá pra fazer um filme do Jandaia. Dá pra fazer um filme, um filme. Se eu, se tivesse aí, eu comprava aquele hotel, entendeu? Aquele hotel histórico. É, porque todo mundo que vem aqui lembra de alguma coisa ali, de vender show. Ali, venda de show rolava ali, música. Era o ponto, era o point. Pá! Ali tinha tudo que era pro mundo sertanejo. Pois, você foi também, conheceu a turma. Conheci.